Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela WebTV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. E, variavelmente, programamos a nossa existência dentro daquela ambição que a cada um de nós caracteriza. Estabelecemos alguns pontos fundamentais, outros secundários, e intentamos, aqueles que realmente dotamos por uma existência digna e feliz, fazer que a nossa programação transcorra dentro da pauta dos nossos interesses. Entretanto, a existência humana é caracterizada exatamente pela surpresa. Quando menos esperamos, algo nos sucede que muda completamente a nossa programação. Alguns dizem que são desvios do destino. Nós sabemos que são provas e expiações que resultam das nossas existências anteriores. Com a memória das nossas lembranças pretéritas apagadas, transitamos no corpo físico quase que sem o roteiro seguro daquilo que realmente é necessário realizar para o logro da plenitude. Desenhamos alguns incidentes. Muitas vezes acontecem outros acidentes dentro do que prevemos ser melhor para o nosso futuro espiritual. Nesta minha longa existência, tive a oportunidade de contactar com mais de um milhão de pessoas, pessoas, uma a uma, 74 anos de doutrinas expostas em diferentes raízes do mundo, países diversos, sua cultura, suas tradições, seu programa de ação, pessoas parecidas conosco, mas profundamente diversas da sua maneira de viver, hábitos e costumes, e sempre fomos surpreendidos pela inoportuna apresentação do que chamamos inesperado. Hoje eu vou narrar, para demonstrar a grandeza da imortalidade da alma, esta base da doutrina espírita, que é confirmar a sobrevivência dos imortais em nosso programa de evolução. Naturalmente, a nossa própria sobrevivência. Eu me encontrava em uma jornada pela América Latina. Havia reservado todo um mês para fazer uma viagem desde Buenos Aires até a cidade do México. Não pude passar pelas Guiânias, foi a única exceção. Mas por todos os outros países, nós fomos atravessando um dia, dois dias, e de acordo com as circunstâncias, até ficávamos no período do ano. Em um desses países, com uma demonstração de grandes alegrias, fomos recebidos como o primeiro grupo espírita que houvemos fundado fazia anos. Ele crescera e agora já havia adquirido personalidade jurídica. E me haviam solicitado para falar um tema, a reencarnação, e os fenômenos que ocorrem na vida. Então, diante de um público expressivo, para a cidade a que me refiro, umas 200 pessoas, falamos sobre a reencarnação. A reencarnação é o terceiro pilar da doutrina espírita. Mas para que haja reencarnação, primeiro, deveremos conceber a imortalidade. E para que pudéssemos trabalhar a imortalidade, como fez Allan Kardec, um estudo das possibilidades das pesquisas internacionais a respeito da sobrevivência da alma, da opinião de uma e de outra religião. Ao terminar a conferência, sempre se me aproximavam pessoas gradas, pessoas amigas, outros interessados que tinham perguntas, que desejavam maiores esclarecimentos. Mas, desde determinado momento que eu comecei a falar, chamou minha atenção uma jovem de 22, 23 anos, muito bonita, esguia, alta, cuidada na apresentação, no traje, na maquiagem. Ela despertava uma curiosidade no meio daquelas pessoas, caracterizadas já pela minha idade, de alguns jovens. E, ao terminar a palestra, ela também se acercou. Depois que eu atendi algumas pessoas, ela disse, Sr. Divaldo, eu desejava muito conversar com o senhor. Eu expliquei-lhe que o tempo em que eu dispunha era muito breve. Ali seriam alguns minutos. Na casa que ela hospedava, e deveria viajar no dia imediato, não via muito razão para convidar pessoas, naquela noite de um domingo, para uma conversa mais longa. Ela demonstrou na face uma tristeza tão grande que me comoveu. Então, ele disse, se você puder abreviar, sintetizar, ela me disse, não posso, porque é a história da minha vida. Eu sou muito jovem, como o senhor pode constatar, mas eu tenho 100 anos de experiências. Eu já passei pelas experiências, talvez, mais dolorosas que uma jovem mulher pode experimentar. E, à medida que ela falava, havia tanta dor na sua voz que eu corri o risco de informar-lhe um momentinho. Eu vou chamar o meu anfitrião e vou perguntar da possibilidade. O meu anfitrião era espírita, compreensivelmente assim percebe. E falei-lhe da necessidade de um diálogo mais demorado com ela. E ele disse, olha, depois daqui, nós temos um jantar que amigos nos ofereceram. Só se ela estiver disposta a ir às 10 da noite, mais ou menos. Porque já às 10 da manhã, você estará comigo viajando a outra cidade. Ele disse, mas para mim, não tem horário. Qualquer horário é bom. Pode me dar o endereço e eu estarei lá às 10 da noite. Fomos ao nosso jantar. Estivemos com outros amigos. Mas havia uma curiosidade interior em procurar ver se poderia ajudar aquela moça. Ela falou com tanta lealdade. E havia na sua face tanta verdade que as palavras eram dispensáveis. Muito bem. Chegou, então, o momento em que ela estava na casa do amigo esperando-nos. Havia sido recebida pela genitora do meu irmão, irmão espiritual. E quando chegamos, foi um grande prazer. Tomamos um degílio café. E Antônio me contou, eu vou tentar sintetizar o máximo. O senhor está diante de uma pessoa muito infeliz. Eu não quero ser vítima. Ainda não havia esse vitimismo. Mas é que tudo de ruim me tem acontecido. Na primeira fase da minha vida, eu fui muito feliz. Mas digo de primeira fase, porque até aos 14 anos, eu tinha um pai extraordinário. E minha mãe era muito feliz com ele. E nós vivíamos no verdadeiro paraíso. Aos meus 14 anos, papai faleceu. E então a nossa vida mudou radicalmente. Porque minha mãe fez uma depressão cruel. Alguns meses ela esteve no médico, no psiquiatra, que a encaminhou para um psicoterapeuta. E depois, esse psicoterapeuta começou a frequentar a nossa casa. E demonstrou por mamãe um afeto inesperado no que ele foi muito correspondido. Ainda não fazia um ano na desencarnação de papai. E ele veio morar conosco. Até aí tudo muito bem. Era um homem educado, relativamente jovem, devia ter uns 40 anos, o máximo. E então nossa casa passou a ter outro tipo de experiência doméstica. Por mais amado que ele fosse, por mais que ele amasse minha mãe, naturalmente a saudade do meu pai, os nossos hábitos foram todos modificados. Mas o que é curioso é que ele manteve uma certa afinidade comigo, dizia. Ou teve, assim, a necessidade de interagir um pouco comigo, para também aliviar as dores de mamãe. Conversávamos. E certo dia, em que eu não esperava, eu acordei com ele dentro do meu quarto. A nossa casa era uma mansão, muito grande aqui na cidade. Na área das mansões, um bairro elegante. Então eu tive um choque. Imagine o senhor, que eu estava com 14 anos, e aquele homem, altas horas da noite, ele se aproximou de mim e me violentou. O senhor não pode imaginar, porque eu desejei gritar. Ele me asfixiou quase, ameaçou bater-me, matar-me. Eu notei que era um doente mental, ele estava totalmente transtornado. E sem que eu pudesse evitar ou criar uma situação ainda muito pior, ele me tornou profundamente feliz. A partir daí, ele passou a ser um visitante periódico da minha habitação. Eu consegui aguentar por alguns dias, até mesmo alguns meses. A mãe notou a minha mudança, a minha ira mal contida, e pedia para que eu dissesse o quê? E ele, com as suas ameaças, havia me dito que tinha um dado valioso para ele. Ele pretendia dizer, caso eu falasse à mamãe que eu o adorava, que ele estava sendo um abusador da minha juventude, ele diria, não, é ao contrário, ela me tem perturbado, eu tenho evitado, etc. E ele tinha certeza que a mamãe optaria por ele. E foi verdade. Certo dia, em que ele teve de fazer uma pequena viagem, eu aproveitei, estávamos em casa sós, chamei mamãe e darrei toda a minha desdita. Desde os primeiros sintomas, quando eu falei que ele procurava a mamãe muito, eu tinha interesse em conversar, ela ficou armada contra mim. Por curioso que pareça, ela era uma mãe devotada, mas não sei o que havia naquele relacionamento. E eu lhe contei detalhes. E ela, por fim, disse assim, você está mentindo. Ele já me informou. Felizmente, o seu amor me é muito fiel. Ele me disse que você andava perturbando e que ele estava fazendo um grande esforço para poder me respeitar e para respeitar a nossa casa. Então, eu tive uma crise muito forte. E ela disse que eu tomasse cuidado, porque ela iria tomar algumas providências. E depois de uma semana, a providência que ela tomou foi alugar um apartamento. Para mim, me deu a chave e me botou para fora. Imagine, a surpresa, o desespero. Eu estava ainda cursando intermediário e tinha algumas colegas, algumas até mais velhas do que eu. E admirava como essas minhas colegas vestiam-se bem. Estavam sempre na moda. E uma delas, com quem eu tinha maior confiança, maior intimidade, contou-me, por fim, vendo a minha situação. E eu terminei por narrar-lhe a tragédia que me havia acontecido. Ela disse, mas não seja por isso. Hoje é infeliz quem quer. São acontecimentos da vida. Aproveite da oportunidade para você ser independente. Sua mãe tem independência econômica e tem o dever de lhe ajudar. Mas na hora que você conseguir a própria independência, eu lhe falei que seria impossível. Ela disse que não. Sugeriu que eu desistisse do apartamento e fosse morar com ela no seu apartamento. E então, não sabendo a direteza tomar e sem capacidade de gerir a minha vida a sós, fazer compras, procurar viver, eu optei por ficar com a minha amiga, que era uma jovem de 18 anos. 18 anos. Parecia, no entanto, uma mulher. Uma mulher de idade madura. A sabedoria, sei que eu posso chamar sabedoria, a destreza com que ela lutava, com que ela vivia, naturalmente me chamava atenção. E eu fui ficar com ela. Por fim, depois de duas semanas, ela disse, olha, eu sei que há um velho ditado, uma ocorrência que diz, o homem que não trabalha não come, então você tem que trabalhar. Eu não posso trabalhar para nós duas, mas não há problema de trabalho para nós. Nós temos aqui uma casa respeitável, onde nós nos tornamos acompanhantes de pessoas sanitárias. É uma profissão nova, que apareceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E então, você que ainda é muito jovem, vai despertar um interesse muito grande. E eu pergunto, mas acompanhar como? São pessoas, são industriais, viajantes, que estando em hotel, necessitam de alguém para um jantar, para ir ao teatro, para ir à ópera, para passear. E naturalmente nós fazemos, nos tornamos uma companhia. Uma companhia distinta, dentro do nível da sua posição socioeconômica. E eles nos pagam por horas. As horas que passarmos, os dias, então somos regiamente remunerados. A instituição ganha uma parte e nós ganhamos outra. Você veja, agora mesmo eu acabo de comprar um automóvel. Já estou em condições de ser ainda mais livre. E ela mostrou seu guarda-roupa. Era realmente impressionante. E eu disse, mas o que nós faremos além disso? Nada, se naturalmente for necessário, algo mais. Dependendo das circunstâncias, nós podemos nos tornar acessíveis. Era melhor que você experimentasse. Venha esta noite comigo, que eu lhe apresentarei a senhora, que administra tudo. É uma pessoa fantástica. Ela trabalha pelas suas funcionárias. Nós somos 12. E então você é a mais jovem de nós. Vai nos roubar, talvez, os pratos mais preciosos. E assim, com um tom de brincadeira, ela me levou e eu percebi que era um prostíbulo. Fui muito bem recebida, tratada com certo carinho. A senhora era encantadora. Ela mostrou-me os álbuns, as habilidades de união sexual de algumas jovens, que se permitiam maior convivência com os seus convidados, com as pessoas que acompanhavam. E foi tão gentil que eu terminei por narrar a minha própria tragédia. E ela me disse, não, é uma tragédia. É algo muito desagradável. Mas você é bonita e jovem, está estudando. Pode ter uma vida muito bela e ganhar o seu futuro. A partir de certa idade, você escolherá com quem deseja casar-se e já terá independência para uma vida nobre, uma vida honrada. Volte aqui e acompanhe. E eu voltei pela tentação e a curiosidade. E terminei fazendo parte do grupo de acompanhantes. Recebi algumas instruções. Fui levada antes ao ginecologista, que me deu orientações próprias. E a partir daí, eu comecei a ser a acompanhante de classe de alguns clientes com quem a senhora tinha relacionamento. Mais ou menos uns três meses depois, eu tive a oportunidade de receber um cavalheiro que até hoje me impressiona. Era um homem já de certa idade. Ele tinha um semblante muito triste. E ele veio, tinha visto a minha fotografia, e desejava ter um encontro comigo. Na sala de recepção, ele alugou uma mesa. A sala era muito bela. Parecia uma das velhas salas de festas das mações antigas. Ali estávamos todas nós, como ornamentos vivos. E ele, depois das primeiras palavras, de me declarar o seu nome, a sua posição social, de me dizer que vivia na cidade, ele me contou que estava passando por um problema muito sério. A sua esposa, desde há alguns meses, estava com um problema da saúde, o que possibilitava um relacionamento mais profundo, uma comunhão, no caso, de marido e de mulher. Ele a amava com extremo devotamento. Mas, era um homem de família, estava acostumado. E sabendo daquela casa que oferecia a oportunidade de uma convivência extraconjugal, dentro de bases éticas e morais, ele gostou de conversar comigo. Eu poderia ser muito bem sua filha, é claro, ele disse. Mas, ele desejava conversar com uma pessoa jovem, que tivesse ideias e ideais. Ele era um industrial. Estava cansado, amargurado. Havia adquirido uma fortuna, mas a vida não lhe compensava. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Ele, agora mesmo, estava crucificado na angústia de ter que recorrer a um relacionamento extraconjugal. Mas, que iria respeitar-me. Nós seríamos um casal de jovens. Iriamos enamorar-nos primeiro do outro. Eu achei tão interessante. Eu ainda não havia tido namorado. Ele foi o meu primeiro namorado, depois da tragédia. Como antes da tragédia. E, toda quarta-feira, ele vinha, porque, para ela, é o dia que ele ia ao clube, para jogar, para divertir-se com os amigos. E foi nascendo em nós um sentimento de grande respeito. Uma amizade da minha parte. Ele era quase como se fosse o meu avô. Mas eu tinha por ele uma ternura muito grande. Ele me amava, mas me amava do ponto de vista sexual também. E me falava da oportunidade quando nós poderíamos realizar o sonho da nossa união. E, menos de quatro meses, desde o primeiro encontro, nós nos unimos na área física. E ele sentia um homem compensado. E passou a visitar-me, a nos encontrar-me. Eu passei a ter uma vida regalada. Confesso que nem me lembrava da minha mãe. E, muito menos do bandido, que agora estava explorando-a. Esse falso psicoterapeuta era um indivíduo sem requisitos morais, sem qualquer valor. E mamãe, eu soube, andava encantada. Ela dizia a muitas amigas que eu viajei e, ao retornar, eu quis ter independência. E ela concordou plenamente. Na nossa mentalidade, nada mais é surpresa para a sociedade. Porém, certo dia, ele me falou tanto da esposa e de ver que ela não estava bem. E que ele tinha ocultado o nosso relacionamento. Não deixava transparecer que agora estava mais feliz. Eu tive a curiosidade de conhecê-la. E essa curiosidade foi muito peculiar. Porque eu conseguia engendrar uma forma de vê-la no shopping. Ela estava, ele me avisou que iria com ela. E eu, então, fui também de longe. E eu a olhei. O semblante dela me cativou. Havia uma doçura. Já era uma senhora de uns 60 anos. Mas havia uma doçura na face. Aquele frescor da juventude ainda deixaram algumas marcas. Mas havia uma tristeza nos seus olhos. Que me tocou profundamente a alma. E a partir daí, eu comecei a experimentar um tormento especial. O tormento da traição. Eu estava roubando o seu marido. Ele a amava. Ela também o amava. E eu era a terceira pessoa. Tinha que fazer tudo para retê-lo comigo. Para tomá-lo. Para explorá-lo. A minha profissão me educava ali para tirar o máximo das possibilidades que eu conhecesse. E que eu conseguisse no relacionamento. O senhor não pode imaginar. Depois de algum tempo. Depois de algum tempo. Eu preferi. Eu preferi. Me libertar dele. Mas como fazendo? Já o amava. Mas a presença dela no meu psiquismo, na minha mente, era atormentadora. E eu resolvi encerrar a minha carreira na casa que recebíamos convidados e solitários. E viajei a um outro país. Para poder facilitar a minha vida, eu consegui na polícia uma carteira de identidade como bailarina. É o que a maioria de nós pode conseguir. Ter uma profissão de bailarina. E fui, naturalmente, com uma pequena companhia. Mas não tinha e nem tenho atração artística. Depois de uns seis meses, eu gastei praticamente o pouco que havia conseguido. E retornei. 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 E soube. Soube que ele voltou todas as quartas-feiras. Sentava-se. Fazia um pedido. Ceava muitas vezes. Pagava a conta e ia embora. E começou a emagrecer. E depois deixou de vir. Deixou de vir totalmente. Eu, que voltei no inconsciente, com o desejo de reencontrá-lo, atirei-me ao desespero. E comecei a ter verdadeiras crises nervosas. E a usar cocaína. Era um tormento. Era um tormento. Ninguém sabe do sofrimento das criaturas humanas. O rosto bem maquilado. E a alma atormentada. Nessa ocasião, eu preferi agir por conta própria. Saí da casa que me albergava e passei a viver experiências solitárias. Uma vez fui levado ao cárcere. Não porque estivesse fazendo qualquer coisa irregular. Mas porque era uma técnica da polícia. Prendiam-nos para nós pertencermos ao seu cartel. Então ficávamos vigiadas. Aquelas que tinham seu protetor, esse se encarregava de zelar pelas suas vidas e evitar os exploradores. É um comércio terrível. É um comércio de vida, mas realmente é a vida da morte. E ali na prisão, por dois dias, eu pude ver até que ponto nós conseguimos degradar-nos. Ao sair, eu era uma desventurada. Estava um trapo. Tive um sonho. Um sonho curioso. Eu estava semidesfalecida numa das casas de ilusões. Quando ele entrou. A sua jovialidade estava expressa no semblante. A tristeza também. Ele se aproximou de mim e disse Por que você está se matando? Isso não vai resolver o nosso problema. Ame-se. Eu a amo também. Ame-se. Eu fiquei. Despertei. E tive a sensação de vê-lo. Ele como que se foi diluindo numa nuvem que desapareceu. E eu fiquei com essa impressão tão viva. Que ao sair do Cáceres, eu resolvi mudar de vida. Passei a ter uma vida digna. A viver com as poucas moedas que ainda me restavam. Até que certo dia, eu resolvi visitar a sua viúva. Engendrei uma questão. Chamei-a para o telefone. E disse-lhe que eu era uma jovem beneficiária da bondade do seu esposo. Ao retornar do estrangeiro, onde for estudar balé, eu soube da sua morte. Então, eu gostaria de agradecer pessoalmente a ela por essa oportunidade extraordinária. Falei-lhe que se ela poderia me receber. e muito gentil, ela marcou a tarde seguinte para o chá às 17 horas. Eu fui. Fui e conversamos. Ela percebeu que eu estava meio adoentada. Eu lhe falei que foram dificuldades. Porque eu deixei de receber a mensalidade que ele mandava para eu pagar a pensão e pagar o curso e tinha voltado para casa. Não estava muito bem. Ela pegou nas minhas mãos e disse, minha filha, a gente conhece às vezes a pessoa quando é tarde demais. Eu tenho sabido das pessoas a quem o meu marido ajudou. Era um missionário do bem anônimo. Anônimo. Várias famílias têm vindo aqui para agradecer o bem que ele lhes fez. Você é mais uma. Eu lhe prometo continuar mandando a mesma importância que ele havia destinado para você e lamento muito. Então eu expliquei que não. Eu agora estava de volta, já não tinha mais o ideal, estava tentando viver de outra maneira, ia procurar um trabalho, uma coisa, e ela prometeu oferecer-me um trabalho numa das empresas do seu marido. E a verdade, disse de volta, é que eu fiquei amiga. mas uma alma endividada perante aquela mulher tão nobre cujo esposo eu amava. Passou o tempo, passou muito tempo. Eu fui crescendo, eu fui crescendo. E tenho que dizer ao senhor que agora eu estou numa encruzilhada. Eu faço trotuar, consigo uma clientela volúvel, volátil. Ela não sabe de nada. E eu estou esperando poder ter uma independência econômica do meu próprio trabalho para poder regenerar. Então, eu estava naquele bar que tem de fronte da instituição que o senhor falou e ia suicidar-me. Eu havia sido presa pela segunda vez. ontem fui libertado a hoje. Então, eu planejei matar-me. O que a vida tinha para mim? Tentei telefonar para minha mãe mais de uma vez. Ela não me atendeu. Pelo contrário, ela narrou que o bandido abandonou-a, explorou-a quanto pôde. E um dia, depois de uma discussão muito forte, ela se viu obrigada da polo para fora, ameaçando-o com a polícia. Se eu tentasse qualquer coisa, ela também falaria à polícia que eu estava sendo uma ameaçadora, uma chantageista. E eu resolvi odiar essa mulher. Então, estou... E agora, o que é que eu faço da minha vida? Suicidar-me? Prosseguir como? Eu lhe falei como conseguir. Procurar voltar a estudar. Ela ainda não completara 18 anos. Era, portanto, alguém sem qualquer experiência da vida e marcada por muitas experiências da vida. Falei-lhe de ler o evangelho que eu lhe ia oferecer. E apresentava aos meus amigos ali da cidade. Principalmente ao meu anfitrião para poder frequentar as reuniões do Centro Espírita Joana de Ângeles que nós havíamos fundado fazia alguns anos. Conversamos muito até a madrugada. E eu prometi que continuaria escrevendo para ela. Eu lhe dava o meu endereço, ela me dava o seu e ela iria reabilitar-se antes de nos despedirmos. Eu chamei o meu anfitrião, apresentei-o e disse-lhe somente isto. Ela precisa muito de nós. Então, o meu anfitrião perguntou-lhe quantos anos você tem? Dezessete. Você é órfã? Ele disse, é tão difícil, tão difícil explicar. Ele disse, como se fosse órfã? E o que é que ela faz na vida? Ele era juiz de direito. Eu disse, uma vida de aventura é uma dama da noite, uma menina, uma criança. E ele disse-lhe, se a minha mulher tiver qualquer afinidade com você e eu lhe pedi para vir morar conosco, você aceitaria? Ela ficou separada. Ele disse, mas eu nunca, eu nunca encontrei bondade no mundo que é isto. Ele disse, mas nós somos espíritas. Nós cremos na nossa imortalidade. Tudo que fazemos, fazemos-lo em nosso benefício. Nós somos semeadores do futuro. Semeamos hoje a couve, o trigo, mas também o carvalho que nos dá sombra, madeira e lenho para as construções. ela ficou de pensar. Eu viajei, segui a outro país e adiante o meu amigo telefonou-me uns 15 dias depois dizendo que estava tratando de adotá-la como filha. Estando ela com 17 anos, ainda era de menor, iria morar com ele, a vida dela estava numa revolução, a esposa dele estava imensamente feliz. E ela, então quando eu voltei da viagem, latino-americano, havia conseguido, conseguido trazer do sofrimento mais profundo esta alma e o meu amigo apresentou-lhe a expressão mais pura do amor. Ela continuou com ele, ele pô-la a estudar. Passou um ano, passaram quatro anos e certo dia eu recebo dela uma carta, ela dizendo que desde aquela época inicial estava frequentando o Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu me senti profundamente gratificado porque a sua carta é uma beleza, tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista sociológico. mas ela tinha uma novidade a me dizer. Estava agora com 23 anos e pasmem um rapaz que frequentava o Joana declarou-se-lhe. Demonstrou que tinha um grande afeto por ela, mas era um afeto para casar. Era um jovem de 28 anos, muito bem empregado, em condições. Os pais dela sabiam das intenções porque ele as declarou. Sabia sim, mas ela estava agora em dúvida e me escrevia perguntando o que faz. Eu disse-lhe por escrito, tenha com ele uma conversa e narre tudo. Como você narrou ao seu pai, à sua mãe de estima que adotaram, fale com ele porque se tiver no seu destino matrimônio, ele não será iludido e nunca poderá apontar de um dedo por haver omitido algumas dificuldades da sua vida. Se ele for realmente homem, um homem de bem, ele compreenderá. E assim fiquei na expectativa. Na sua próxima carta ela me dizia que saí numa passeagem e no jardim encantador que tem na cidade entre rosas ela lhe confessou a vida e disse que não podia enamorar-se porque era uma alma muito comprometida com a vida. Ele ouviu tudo serenamente e lhe respondeu o seguinte você não está pedido para eu me contar a minha vida. A minha vida também não foi dourada. Foi uma existência jovem com as dissipações da juventude com os problemas naturais e outros que ocorreram de que não lhe vou dar notícias. Então quero lhe colocar aqui uma posição. Se você promete ser-me fiel desde o momento em que nós iniciamos um relacionamento afetivo o seu passado não me interessa. Interessa o seu futuro comigo da mesma forma que você não irá exigir que eu apague o meu passado como apagado. Terei de construir uma vida nova. Eu então fiquei fascinado porque ela havia encontrado um homem de bem. Enamoraram-se e um ano mais tarde consorciaram-se. Eu não podia ir ao matrimônio o matrimônio foi apenas civil e o senhor juiz convidou-o para vir morar na sua mansão. Havia espaço bastante e ela passou a viver com o marido. Nesse íntegro passou o tempo e eu voltei à cidade. Fazia quase dez anos que lá estivera. Tudo havia mudado muito. o meu amigo já era agora um homem com as características da velhice. A forma, os cabelos desapareceram um pouco. A senhora era o tipo de uma matrona e ela estava cada vez mais linda, com menos de trinta anos e era mãe, mãe de uma criança a quem ela pôs o nome do antigo cavaleiro e falou ao marido é uma homenagem a ele. Quando eu vi a criança com três anos movimentando-se na sala chegando-se até mim olhando-me profundamente nos olhos tomou as minhas mãos segurou-as e disse avô Didi meu avô e me deu um abraço enorme eu descobri por informação espiritual de Joana de Ângeles que era ele quem havia voltado havia voltado nos braços da mulher querida mas havia algo ainda mais extraordinário ela continuou relacionamento com a viúva que passou a amá-la de uma maneira muito delicada que passou a frequentar as reuniões espíritas quando soube da imortalidade que nesse ínterim recebeu uma mensagem dele pela psicografia de um dos médiums da nossa instituição abordando itens que somente ela podia saber descobrir que a imortalidade é uma realidade inaudível indestrutível a imortalidade da alma é a vida da vida tornou-se também espiritista praticante e quando nasceu a criança e passou a ter o seu nome a senhora veneranda agora septuaginária fazendo o seu testamento tornou aquela criança a herdeira de todos seus bens não havia tido filhos não tinha parentes muito próximos pais e haviam morrido irmãos e então o que é de impressionar na imortalidade é a lei da reencarnação ali estava ele para aulir os bens que havia acumulado na anterior ia desfrutar agora depois que o amor abandonou a faceta da carne para ser amor transcendente da vida daquela antiga jovem da ilusão que era também portadora de sentimentos nobres e ele na sua angústia havia encontrado reconforto e confiança estava ele recebendo e dando carícias a sua mamãe recebendo e dando carícias a sua antiga esposa na condição agora de madrinha espiritual a vida é muito curiosa das suas características cada qual bem típica ela se refaz e ela se faz somos construtores da nossa vida estamos diariamente construindo e não pode haver uma meta mais notável do que a da imortalidade da alma a morte não interrompe a vida no seu depois da morte Léon Denis tem a ocasião de dizer que nós olhamos um cadáver sobre a mesa de mármore fria ou de madeira onde quer que seja e começamos a falar aqueles olhos que tinham luz estão apagados a voz que saía de uma garganta cheia de vibrações está muda os braços que se movimentavam e as pernas estão parados e o corpo começa a decompor-se quem não perguntará e agora será que a vida se extingue neste momento ou se abre uma outra porta na direção da imortalidade e Léon Denis diz-nos alegrai-vos rejubilai-vos porque aqueles que pensáveis que estão mortos eles vivem estão convosco confortam-vos nas horas difíceis alegram-se com os vossos júbilos e choram com as vossas lágrimas o espiritismo a doutrina que demonstra a imortalidade sem nenhuma possibilidade de haver equívoco ou de haver fraude é o consolador que Jesus prometeu quando Jesus se desprendia da humanidade através dos discípulos em Jerusalém na última viagem que fez e falou do seu sacrifício do holocausto a que seria submetido os discípulos pediram não nos deixes órfãos se tu te vais com quem ficaremos se contigo somos tão frágeis sem ti que será de nós e Jesus olhando para Pedro frágil que eu iria negar na noite seguinte disse Deus não vos deixarei órfãos eu rogarei a meu pai e ele vos mandar o consolador o espírito de verdade que o mundo ainda não conhece porque não o pode entender e ele virá para repetir as minhas lições aquilo que eu disse e que certamente esqueceríamos e dizer coisas novas que ainda não podei suportar esse consolador que Jesus prometeu no século XIX no momento em que a filosofia delirava e os conceitos materialistas tentavam esmagar a fé tradicional surgem as comunicações espirituais através das mesas girantes em Paris através dos toques em Rainesville no estado de Nova Iorque e nos Estados Unidos então aparecem os imortais eles estão de volta eles trazem a notícia da sobrevivência e Allan Kardec o professor Rivaio reúne os ensinamentos omitidos durante cinco anos durante muito tempo por uma família amiga na Mallorca e então apresentam o livro dos espíritos este manancial de bênçãos em que Allan Kardec se utilizando o método platônico de perguntas e respostas desvela o mundo da imortalidade dando-nos a certeza de que a nossa vida tem um sentido e este sentido é o sentido que vale a pena é este sentido de lutar de viver de experienciar as bênçãos e de poder produzir para o nosso próprio bem retificando o casal Budan não veio da Mallorca dessa maneira a doutrina espírita chega à terra como o consolador de Jesus porque não há nenhuma dor mais doída do que a dor da morte é uma dor sem consolo sem conforto que é somente quando se tem a esperança do seu prosseguimento de que nós vamos encontrar aqueles a quem amamos vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de crescimento espiritual e que um suave conforto toma conta do nosso coração quando eu tive a oportunidade de ver minha mãe desencarnando ver o espírito deslocar-se do corpo e uma semana após a oportunidade de vê-la como era aqui na terra com o vestido que eu lhe houver adoado o tecido ao apresentar uma palestra ela me aparece e diz fale meu filho da imortalidade da alma diga a esta gente bondosa que vem ouvir que ninguém morre a vida é indestrutível fale-lhes de que a saudade pode ser minorada quando continuamos a laborar em memória daqueles a quem amamos se a pessoa sente a saudade tormentosa e o guante da dor lhes faz no coração ame em homenagem ao ser que agora está esperando o retorno para que o reino dos céus se estabeleça nos corações então Allan Kardec pergunta que tem o materialismo a dar dizer que houve a consupção de tudo que a vida degenerou e aniquilou-se por que porque somente a alma está fadada a aniquilar-se tudo são transformações nada se cria de novo não surge nada de novo senão em processos químicos atômicos e outros em que as micropartículas se apresentam em outras formulações e nós vemos que tudo na terra é eterno desde Deus e é imortal como as criaturas humanas quando sabemos que há toda uma lei de evolução a pedra vibra tem o psiquismo ainda diz Leandrini o mineral coeso está no processo de evolução no vegetal a seiva tem vida e esse psiquismo essa energia vital que vem de Deus se aprimora e no animal ela tem um instinto para no ser humano raciocinar mas não para no ser humano ela evolve ela vai diretamente ao ser angênico ao arcanjo ao infinito que a nossa imaginação não pode penetrar porque deveria morrer desaparecer ser apenas a matéria que se auto fez por um capricho da inteligência do destino o espiritismo veio pois confirmar o que Jesus demonstrou eu voltarei da tumba três dias depois foram tomadas todas as providências para que ele não ressuscitasse foram colocados soldados na tumba que pertenceu a José de Arimateia e apesar de tudo a pedra de mó estava corrida o túmulo estava aberto com os panos que o envolveram e ele aparece a Maria de Magdala para dizer vai e dizem aos teus irmãos que eu voltei conforme havia prometido essa benção que a doutrina espírita nos oferece é imensurável porque nos dá vitalidade para a luta e nos mostra que nos encontramos na indumentária carnal como uma roupa que está no corpo e que ficará despido sem perder os seus valores internissecos então nós vamos encontrar o fato diário no caso narrado ele voltou para despertá-la através do sonho e Kardec nos fala das comunicações espirituais através do sono o sonho não é o mergulho apenas no inconsciente além do inconsciente há um ser absolutamente consciente sem a necessidade do cérebro para poder pensar nos casos de quase morte e que os indivíduos estão com o cérebro totalmente paralisado quando retornam dizem apesar do cérebro morto entre aspas eu pensava eu me utilizava do raciocínio eu acompanhava as pessoas eu participava dos eventos eu estava presente em todas as situações demonstrando a total independência do espírito às condições mais fortes da injunção da matéria então essa doutrina que se baseia na imortalidade da alma e nos dá a reencarnação que proporcionou aquele espírito continuar a sua vida neste período em que familiares e amigos amores ainda estavam encarnados que vem receber o espólio do seu esforço das mãos queridas da viúva e das mãos queridas da jovem que lhe internece os últimos dias de vida e que o magoa tão profundamente que morre de uma depressão profunda então neste momento de tantas dificuldades de tantos desafios e de tantos problemas não deixemos de trabalhar nas diretrizes éticas do bem ainda me recordo de que Sócrates após ingerir a cicuta ele diz como última frase aos amigos agora eu irei constatar o que sempre falei enquanto vós ficareis esperando o que é que ele falou da imortalidade da alma essa imortalidade que ele conseguiu discutir tanto com Platão com Critão e com seus discípulos deixando-nos o legado da vida espiritual antes de Jesus vir demonstrar que o reino dos céus está ao nosso alcance dentro dessa visão extraordinária que o Espírito nos faculta quantas bênçãos a reencarnação nos abre as portas da dignidade para repararmos o mal que fizemos para ensementar novas oportunidades para o porvir para crescermos para Deus a reencarnação não é uma punição é uma benção conceder àquele equivocado o ensejo de reparar de crescer para Deus constitui um ato de infinito amor ao invés da punição que não ajuda em nada num dos livros belos O Seu Inferno Allan Kardec aborda com tanta beleza essa questão quando ele tem a ocasião de falar do código penal da vida futura e nesse item do mal que nós fazemos e nós fazemos-lo fazemos-lo sempre intencional ou não intencionalmente nós nos deparamos com a realidade eu fiz o mal a alguém e agora ficar lamentando o mal que fez arrepender-se é o primeiro passo arrepender-se do mal que fez mas o arrependimento não paga a dívida é necessário ir além sofrer experimentar a angústia de saber que prejudicou a outra o arrependimento abre a porta desse momento grandioso que é o da nossa purificação arrependo-me sofro a angústia de ter sido o instrumento do mal mas isso não basta reparação reparar o mal que fiz através do bem que ele possa fazer doar doar muito mais é a grande mensagem do samaritano o samaritano oferece o judeu que o persegue a raça que implica com a sua raça na hora mais difícil da sua vida após ter sido assaltado o abrigo o medicamento o apoio a assistência do dono da hospedaria e a garantia de que ele poderia ficar ali quanto fosse necessário a lição do samaritano que Jesus nos dá é como a reencarnação também para os maus para aqueles que se comprasem nas administrações públicas no furto no roubo na desonestidade no crime nos crimes nos homicídios nas guerras na destruição é também filho de Deus Judas que cometeu um dos maiores crimes da história da humanidade hoje está resgatando no mundo espiritual para voltar à terra e resgatar em uma dolorosa reencarnação que também o sublimará porque o mais importante foi a vítima e a vítima o perdoou foi Jesus que nos deu esse exemplo extraordinário do perdão então nós vamos encontrar nessa página do código penal da vida futura o perdão na etapa final para nos libertarmos do mal que por acaso hajamos feito em um estado de loucura ou no estado de perda do nosso sentido do bom equilíbrio no estado de desequilíbrio emocional que nos ocorre tantas vezes e que nos leva a situações penosas por isso a doutrina espírita está na terra desde 1857 e hoje distende as suas asas de misericórdia sobre parte do mundo até alcançar o mundo inteiro no povir quando surgir a religião do amor e da fraternidade que nos unirá a todas as criaturas em um único postulado e é tão bela essa promessa que o próprio Lecatec perguntou será o espiritismo a religião do porvir não será o porvir das religiões o espiritismo vai explicar o porquê da dor do sofrimento do abandono de todas essas tragédias do cotidiano através da lei do unir e voltar das sucessivas reencarnações o espiritismo vai lhe falar da comunicação que prova o mais além e vai explicar as doenças essas doenças terríveis que o indivíduo já nasce congênitas irrecuperáveis processos de resgate e sempre nos acenará com alegria a oportunidade de recomeçar o caminho mil vezes para que o sonho da felicidade se complete além daquela perspectiva que temos de encontrar a alegria de viver nestes dias de tanta dificuldade quando a terrível pandemia do covid-19 nos ameaça com as suas mutações e as criaturas desalvoradas retiram a máscara protetora formam aglomerações que permitem o contágio devastador sem o respeito pelas leis de causa e efeito o espírito o espírito vem dizer obedeça as leis da saúde internacional precavenha-se resguarde-se porque qualquer descuido também é uma forma de suicídio indireto e ame a vida ame-se propagando as suas esperanças as suas alegrias e todas as ansiedades do seu coração recordando-me faz muitos anos numa viagem em que desejava levar a palavra da doutrina espírita a todas as nações da América Latina nas suas capitais 1969 a figura dessa jovem que já desencarnou ele hoje é quase um ancião é um homem de idade feliz mantive correspondência há longos anos os fenômenos da vida nos distanciaram um pouco mas sei que ainda é feliz com seu lar seus filhos porque a vida multiplica bênçãos então recordando-me dessa jovem estoica cuja mãe infeliz trocou-a por alguns momentos de prazeres sensuais da loucura de uma paixão mórbida tenhamos muito cuidado com as nossas paixões as nossas sensações perversas as nossas falsas necessidades tenhamos muito cuidado ao lembrar-lhe ao lembrar-lhe de que isto está sucedendo hoje todo dia e todo mundo porque ainda não aprendemos a ciência nem a arte de amar com esses com esses dois elementos a ciência e a arte de amar nós encontraremos Jesus dizendo suavemente vinde a mim todos vós que sofreis tomai sobre vós o meu fardo recebei o meu jugo porque leve é o meu fardo suave é o meu jugo vinde eu vos aliviarei quando a noite seja muito densa e as dificuldades pareçam não ter solução quando as portas do mundo estiverem aparentemente fechadas e o abismo abrir-se diante dos nossos pés não acreditemos que não há chance de sobreviver quando o socorro da terra não conseguir receber-nos o socorro vem do céu vem de cima qual aconteceu ao homem de uma anedota atravessando uma ponte ele defrontou um mião desejou retroceder e viu que um leopardo vinha então pensou em atirar-se da ponte sobre o rio e lá estavam jacarés e crocodilos ele então se viu perdido ajoelhou-se para se entregar neste momento chegou um helicóptero jogou a corda e salvou quando a terra fechar-nos todas as portas o senhor da vida mandar-nos a um espírito bom o anjo tutelar atirar-nos a corda da plenitude e nós seremos muito felizes muito obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.